O dólar bateu um novo recorde nesta segunda-feira e fechou a R$ 5,04. A alta foi de 4,5%. E a valorização da moeda americana tem a ver com o nosso dia a dia. Ela pode ser responsável pelo aumento de preço de vários produtos, além de prejudicar vários setores da indústria. Nesta padaria em São Paulo, o consumo de farinha na fabricação de pães chega a uma tonelada por mês. E metade disso vem da França. E é difícil negociar com os fornecedores. O preço é esse. Você não consegue comprar mais para ter uma diminuição no preço. Não existe isso. As padarias são só um exemplo. A importação de insumos e componentes é comum em vários setores da economia. O custo varia junto com a cotação do dólar. O impacto depende de quanto a matéria-prima de fora é usada em cada linha de produção. Um problema para as empresas e que pode pesar no bolso do consumidor. Quando você fecha um contrato com uma empresa, você fecha o câmbio. Você fecha em dólar. Só que na hora que você traz essa mercadoria, você fecha o câmbio com o câmbio do dia, pelo banco central. E como você vai formar o preço? Chega uma hora que ou você assume o prejuízo ou você repassa. Para o economista, o impacto da alta do dólar deve aumentar daqui para frente. Se eu tiver estoque, tranquilo, eu consigo segurar, mas eu já tenho que pensar como industrial, que quando eu for repor essa matéria-prima, ela vai vir com uma variável cambial mais alta. E automaticamente eu vou ser obrigado a repassar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse não estar preocupado com a alta do dólar e que não há nada errado com o câmbio. Assim, a moeda americana hoje atingiu mais um recorde. Fechou acima de R$ 5,00. É a maior cotação da história justamente quando a indústria brasileira ainda tem um ritmo lento de recuperação. Tem várias empresas que têm dívidas em dólar, que é natural ter dívida em dólar. Se o dólar ficar muito caro, disparar essa dívida, pode ser que ele tenha dificuldade de honrar. Tendo dificuldade de honrar, ele vai começar a restringir projetos. Restringir projetos não precisa de pessoas. Pode ser que role demissão. A valorização do dólar é mais uma dificuldade para a indústria. No setor automobilístico, 40% dos componentes usados na montagem dos veículos vem de fora. A importação também é fundamental para as empresas de eletroeletrônicos. Na fabricação de TVs, 60% das peças são da China. É a origem também da maioria dos produtos vendidos no comércio popular. Na indústria farmacêutica, poucos insumos são produzidos aqui no país. 95% são importados. Para o setor aéreo, o impacto do dólar alto é enorme. Mais da metade dos custos de operação é calculado em dólar. Nos últimos anos, o Brasil tem conseguido manter a inflação baixa. Mas o dólar alto deve influenciar os preços. Nós temos aproximadamente 40% dos produtos que fazem parte da inflação oficial, que é o IPCA, de uma dependência muito grande do dólar. Então, provavelmente, não somente alimentos irão sentir. São produtos que tenham dependência de dólar na sua composição. Teremos inflação nas próximas semanas.